Música Aqui é Wagner Silva do Criatório Wagner Silva Vamos estar falando sobre a doença do peito seco Vamos estar falando quais são os sintomas Como você pode identificar alguns sintomas para estar salvando a vida da sua ave Se você já gostou desse assunto Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações e deixar aquele like E uma coisa, assista o vídeo até o final Vai ter só dicas boas para você poder estar utilizando na sua criação E salvando a sua ave Vamos falar sobre o peito seco Em primeiro lugar, peito seco não é doença Peito seco é sintoma de alguma doença relacionada a má digestão Ou a uma doença intestinal Que resulta na falta de apetite Ou a ave come, mas não absorve carboidrato e proteínas A ave começa a consumir as reservas do próprio corpo Resultando no seu emagrecimento Então peito seco, na verdade, é o sintoma Que algo está acontecendo com o intestino da sua ave Provavelmente ela pode estar com uma bactéria Pode ser salmonella, eimeria ou eixeria coli Também conheceu como coxidiose Quais os remédios que eu devo usar? Os remédios que você deve usar Quando a ave já está em uma fase bem avançada da doença Tem que ser aplicável, ou seja, injetável Eu indico a vocês o ferrodex e o landique 1 ml para ser aplicado no peito da ave Para combater a coxidiose Eu recomendo o coxidex Que ele pode ser em comprimido ou em líquido E juntamente com ele você pode estar dando o trisulfim Mais o vitagold para poder estar repondo as vitaminas Na qual a ave perdeu Se a sua ave for uma ave adulta Você tem que estar mudando, então, a alimentação da sua ave Mudar para uma ração que seja pré-inicial Ou ração de crescimento, de pintinho Para aumentar a massa corporal da ave E devolver os hormônios e gordura que a ave perdeu Porque isso implica, então, na alimentação da ave A ave agora está precisando de massa muscular e de hormônio Para voltar aquilo a qual ela perdeu Aquilo que ela começou a gastar, a qual ela não tinha Essa doença é muito letal para as suas aves Você tem que observar Antes que fique muito crítico a situação da sua ave Alguns sintomas que vocês podem estar reparando é A ave triste no canto A falta de apetite Esses são os primeiros sintomas Outros sintomas mediáveis Que no caso ainda dá tempo de você estar cuidando da sua ave É o emagrecimento da ave Ou a ave não acompanhar o desenvolvimento do lote Ou das outras aves da mesma raça O sintoma mais crítico é O emagrecimento exagerado da ave Que chega ao ponto de você não poder nem aplicar o remédio injetável na sua ave E logo assim você vai ter a perca da sua ave, infelizmente Se você gostou dessas informações Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Para eu saber que você gostou Deixe também um comentário Que eu adoro estar respondendo os comentários De quem visita o meu canal E se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Se inscreve no canal E ative o sininho de notificações Para você estar recebendo mais vídeos como esse Para poder estar ajudando na sua criação E se você tiver alguma dica É só mandar uma dica para mim Que eu estou sempre aberto para novos assuntos Valeu, fui!